Olá pessoal, que bom ter vocês de volta aqui. Vamos dar sequência na parte 4. Na parte 4 nós vamos falar do método de ordenação mais famoso que nós conhecemos, que é o método de ordenação por seleção e troca, do inglês, que é o que ele é mais conhecido, como bubble sort. Vamos dar sequência. Bom, qual é a ideia do bubble sort? O princípio de funcionamento dele. Ele é um dos mais simples, pessoal. Vamos ver como é que ele é. A ideia é fazer múltiplas passagens pelo vetor. Nós vamos olhar o vetor várias vezes. E cada vez que a gente passar no vetor, nós vamos olhar dois elementos vizinhos. Se esses elementos estiverem fora de ordem, nós vamos fazer a troca. Faço a troca, se está fora de ordem, eu vou fazer a troca. Fiz a troca, passo ao próximo conjunto. E vou passando todo o vetor até que ele não tenha mais troca. Esse método é muito simples. Pessoal, é o método mais simples que tem. No entanto, tem uma coisa que é muito preocupante com ele. Ele tem um custo elevado. Ele é um dos algoritmos que tem o maior custo que nós vamos ver. Ou seja, ele é o algoritmo que mais faz comparação e o algoritmo que mais faz troca. Lembra que nós falamos da movimentação? São duas avaliações de complexidade. Primeiro, número de comparações. Segundo, número de movimentações. Esse algoritmo, o RoboSort, é o que mais faz comparação e o que mais faz troca e movimentação de posição. Ele é o método mais ineficiente entre os métodos simples. Ou seja, ele é um termo de performance, ele é o pior. Ele ordena. Consegue ordenar, mas ele é o pior na performance. E ele é um algoritmo estável. Apesar de ele ser muito ruim de performance, ele não faz troca, não inverte a posição se eles tiverem o mesmo valor. Continuando. Qual é o lado, mais uma vez, vendo quais são as etapas para que o RoboSort funcione? Nós vamos percorrer o vetor inteiro comparando elementos vizinhos. Ou seja, eu vou comparar de dois em dois. E sempre que a posição estiver fora de ordem, eu vou trocar as posições dos elementos que se eles estiverem fora de ordem. Se eu encontro lá três e dois, está fora de ordem. Eu inverto dois e três e continuo. E vou repetir esses dois passos até que não ocorra mais troca. Ele pega o vetor e anda o vetor inteiro. Correu troca, ele faz de novo. Correu troca, ele faz de novo. Enquanto estiver ocorrendo trocas, ele vai ficar repetindo o processo até que não ocorra mais trocas. Bom, vamos ver então duas animações sobre essa ordenação. É interessante nesse caso da ordenação da linha reta, ou seja, o objetivo é que fique assim. Quando a gente começar, ele vai embaralhar os pontos. Percebam que a ordenação dele vai agrupando os números e vai caminhando, caminhando até finalizar. Lembrando que no caso do double sort, quando ele começa, ele faz o seguinte, ele vai levando o elemento maior até a posição final. Vamos ver aqui então. Tudo bagunçado, ele começa, ele vai agrupando, achatando e vai trazendo, olha aqui, vai finalizando até que todos eles estejam ordenados, trocando de dois em dois. Mais uma vez, olha lá, outra vez. Ele vai organizando, levando um com um, trocando, até que ele esteja todo ordenado. De trás para frente. Certo? Bom, então nós vamos ver agora, pessoal, a ordenação utilizando os números. O número é bastante simples, não tem nenhum problema. E o funcionamento é bem tranquilo. Vamos seguir lá então. Ele, a mesma coisa que ele faz, vamos lá, ele vai olhar os primeiros dois elementos. Está fora de ordem, vai fazer a troca. Ele vai deslocar para o próximo. Vai olhar para os dois. Os dois estão fora de ordem. Faz a troca. Vai deslocar mais uma vez para o próximo. Está fora de ordem. Vai fazer a troca. Vai deslocar para o próximo. Está em ordem. Não faz nada. Próximo. Fora de ordem. Vai deslocar. Vai fazer a troca. Próximo. Ele vai olhar. Fora de ordem. Faz a troca de novo. E o próximo. Está fora de ordem. Faz a troca de novo. Veja que ele pegou o elemento maior e carregou o elemento maior lá para o final. Ele volta e começa de novo. Está fora de ordem. Faz a troca. Deslocou. Está fora de ordem. Faz a troca de novo. Está em ordem, não faz nada Está fora de ordem Faz a troca mais uma vez E avança, está fora de ordem, faz a troca Viu? Mas na segunda passagem pegou o segundo elemento maior Deslocou para o final Ele volta de novo Está fora de ordem, não faz a troca Está fora de ordem, não faz nada Está fora de ordem, faz a troca Continua Está fora de ordem, faz a troca Pegou o terceiro elemento, derrubou para o final Volta de novo, está em ordem, não faz nada Está em ordem, não faz nada Fora de ordem, faz a troca Passa para frente Está fora de ordem, faz a troca Finalizou mais o 5, volta de novo 1 e 3, está em ordem 2 e 3, fora de ordem, faz a troca 3 e 4, está em ordem, então finalizou o 4 Agora ele volta, olha aqui Não tem nada para fazer Ele passou o vetor, não notificou Aí é encerrada a ordenação Então eu acho que é bastante simples Mais uma vez Eu trouxe para vocês mais um daqueles vídeos das danças Eu não vou passar porque eles são longos Eu até gostaria de passar, mas a aula fica muito extensa Então vocês podem ver depois Que é a mesma explicação que nós vimos aqui Só que de uma forma mais lúdica Por meio de uma dança, e é bem legal Ok Assim nós finalizamos a parte 4 Ou seja, nosso terceiro método de ordenação Nós vimos o método Da inserção, da seleção E o bubble sort, que é o método da seleção e troca Com isso a gente finaliza a parte de métodos de ordenação Eu espero vocês no próximo aparte Onde falaremos sobre os métodos de busca Até mais Onde falaremos sobre os métodos de ordenação Onde falaremos sobre os métodos de ordenação Onde falaremos sobre os métodos de ordenação Onde falaremos sobre os métodos de ordenação